Os incêndios florestais canadianos continuam a enviar pesadas nuvens de fumo para Ontário, para o Quebec e para os Estados Unidos. O Ministério do Ambiente do Canadá emitiu declarações especiais sobre a qualidade do ar para as vastas zonas de Ontário e do Quebec, alertando para níveis elevados de poluição atmosférica devido ao fumo. A qualidade do ar e a visibilidade devido ao fumo dos incêndios florestais podem variar em curtas distâncias e podem variar consideravelmente de hora a hora, lê-se no aviso sobre a qualidade do ar. A agência afirma que as plumas de fumo dos incêndios florestais se deslocaram para as áreas afetadas, incluindo a área da Grande Toronto, Hamilton, Windsor, Barrie e London e partes da zona da província do Quebec. Os peritos médicos alertam sobretudo as pessoas com problemas respiratórios, os idosos e as crianças. Os avisos sobre a qualidade do ar também estão em vigor em Chicago e Detroit, nos Estados Unidos, e juntamente com Toronto, ocupam três dos quatro primeiros lugares na classificação global da AIR-IQ relativamente à má qualidade do ar. Só no Dubai é que a qualidade do ar foi classificada como pior do mundo, na manhã de quarta-feira, 28 de junho.